O Internacional está chegando agora para o seu treinamento aqui na Academia de Futebol, o CT do Palmeiras. O próximo compromisso, o jogo contra o Cruzeiro. O Internacional buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro. A viagem para Belo Horizonte ocorre à noite. Meia da Alessandro passando para, juntamente com o Williams, para o treinamento do Inter que começa agora.